Sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe Dom Bertrande, enviou uma mensagem de felicitações ao Rei Collos XVI Gustavo da Suécia pelo seu Jubileu de Ouro, comemoração dos 50 anos de sua ascensão ao trono da Suécia, no dia 15 de setembro de 1973. Na mensagem enviada à Sua Majestade Sueca, o Príncipe Dom Bertrande disse Em nome dos laços históricos entre nossas casas, congratulo-me vivamente com Vossa Majestade e Sua Majestade a Rainha e a Família Real e todo o povo sueco pela passagem de seu Jubileu de Ouro, rogando a Deus nosso Senhor, por bênçãos, em sua elevada missão, à frente do reino da Suécia.